Não deixe pra amanhã o que você pode e deve fazer hoje. Um dos grandes problemas que a gente encontra na orientação de TCC é que as pessoas não constroem um cronograma do que deve ser feito, como deve ser feito e quando deve ser feito. Por isso é importante que você tenha na sua rotina meia hora, uma hora, uma hora e meia e dedique-se ao seu TCC. Mas também não adianta ficar o dia todo porque chega uma hora que a gente trava que você não consegue mais ler e escrever. Por isso fica aqui a dica, é melhor você ter meia hora de qualidade, sem Instagram, Facebook, WhatsApp, do que três horas ficando disperso. Por isso tenha disciplina pra você se programar dentro do seu tempo e reservar 30 minutos, uma hora por dia e se desligar do mundo focando no seu TCC. Lembre-se, meia hora com qualidade é melhor do que três horas sem nada. Quer muito mais dicas e orientações? Acesse o meu canal no Youtube e o canal do professor Fábio Gomes tem muito material disponível pra lhe ajudar. Um forte abraço e até o próximo.